Oi, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é mais falando com vocês. Para quem não sabe, eu tenho o hábito, tenho o costume de comprar produtos pela internet. Na verdade, a maioria das coisas que eu compro, geralmente, é pela internet. E eu estou tendo um problema, na verdade, um transtorno muito grande com o Magazine Luiza. E isso não é a primeira vez que acontece. Ano passado, na verdade, no final do ano passado, eu comprei uma prancha e um secador no Magazine Luiza. Veio na data certa de entrega, tudo certinho, beleza. Até eu abrir o pacote e testar. No caso, a prancha veio com a voltagem certinha, que era 220 volts. Já o secador veio com a voltagem completamente diferente. Eu percebi pela tomada, sabe? Quando eu fui olhar a descrição da compra, eu vi que eu tinha colocado tudo certinho. Tudo como deveria ser, né? A voltagem tudo certinho. Aí o que acontece? No ato da troca, não tinha mais o produto que eu queria, que foi a prancha e o secador que eu escolhi. Acabei tendo que comprar um produto que, assim, eu poderia ter desistido da compra, poderia. Mas como eu estava precisando, eu decidi escolher outro produto, mas infelizmente o que eu queria não tinha mais. Comprei um novo produto, chegou certinho, né? Fora o transtorno, demorou um pouco, mas deu certo. Segunda vez que eu tive transtorno com o Magazine Luiza, foi no começo do ano. Eu comprei duas arminhas Neff para o meu filho. Duas arminhas de brinquedo. Aí eu realizei a compra numa data, né? Não lembro mais porque foi no começo do ano. Eu não cheguei a anotar. Mas eu comprei, fui aprovado, tudo direitinho, foi entregue à distribuidora para fazer a entrega. Tudo certinho. Só que chegou a data determinada da entrega, o produto não chegou na minha casa, né? Aí, se eu tentei resolver, eu e meu esposo ligamos, mandamos mensagem. Isso demorou. Demorou cerca de dois meses para conseguir receber o produto. E o que acontece? Quando a caixa chegou, chegou uma caixa toda amassada e meio que rasgada, sabe? Como se estivesse bolando, não tiveram cuidado nenhum. Chegou, você via que não tiveram cuidado com o produto. Aí eu recebi, né? Porque depois de tanto tempo, ó, vindo deixar, é tanto que meu esposo conferiu com eles, né? Estava tudo certinho, veio tudo certinho. Tirou um transtorno de mais de dois meses de espera e o produto, né? A caixa rasgada. Veio certinho. Só que agora eu estou tendo outro problema com Magazine Luiza. E o que foi agora? Foi a compra de duas máscaras. Eu vou ler aqui para vocês, porque eu esqueci como se fala. É duas máscaras de proteção. Foram duas máscaras de proteção reutilizável, cirúrgica, com quatro filtros. Eu vou deixar aqui a foto no vídeo para vocês verem que máscara foi. Aí eu realizei a compra, no caso, meu esposo. Vou olhar aqui a data, vou falar para vocês. No dia 22 de abril. Realizamos a compra no dia 22 de abril. Aí a última mensagem foi. O lojista responsável pela sua entrega já está com o pedido. E logo será enviado. O que acontece? Isso foi no dia 22 de abril. E o prazo de entrega seria 5 de maio. E vocês acham que eu recebi esse produto? Até agora, não. Não recebi. Meu esposo já mandou e-mail, já mandou mensagem, já ligou. Inclusive hoje pela manhã. Ele ligou, se eu não me engano, 5 tentativas para conseguir falar com o atendente. Porque quando, enfim, depois de muito tempo esperando, ouvindo aquela musiquinha, né? Que todos sabem como é, quando você liga para reclamar sobre algo, é ouvindo aquela musiquinha. Quando a moça atendia, a ligação caía. E isso foi umas 4 vezes. Na 5ª vez que ele conseguiu falar. Mas é sempre isso, sabe? Eles ficam inventando desculpa. A Magazine Luiza joga a responsabilidade pelo vendedor. O vendedor já joga a responsabilidade para o Magazine Luiza. Aí ficam um jogando para o outro. E até agora, eu não tive nenhum retorno concreto. Nenhuma certeza. Aí vocês me falam, não, mas não é tão simples cancelar a compra? Sim, eu poderia cancelar a compra. E no caso, eles me sugeriram isso. Só que acontece que, quando a gente comprou essas duas máscaras, elas estavam na promoção. Na promoção. E a gente também usou o cashback que a gente tinha do Magazine Luiza. Porque como a gente tem o hábito de comprar, sempre está comprando pela internet, acaba acumulando cashback. A gente, no caso, tinha do Magazine Luiza, né? Aí teve uma parte que foi o cashback. Até que aí, enteramos a outra parte com o cartão. Beleza. Só que até agora, a gente não recebeu o produto. E também, até agora, não tivemos um retorno concreto, né? Uma solução. Uma solução concreta do nosso problema. Bom, mãe. Minha gente, eu estou nesse dilema. Não sei o que fazer. Já foram várias ligações, números e-mails. E até agora, nada concreto. Joga pra tal dia, tal dia vai resolver, tal dia vai resolver. E até agora, nada, né? Eu não sei o que fazer. Porque eu não queria desistir da compra. Porque eu comprei na promoção. E essa promoção não tem mais. A promoção não acabou. Aí, o que acontece? A gente está precisando da máscara e não recebeu. E cancelando a compra, mesmo tendo o reembolso, eu não vou mais comprar com desconto que eu havia comprado, né? Inclusive, um desconto muito bom. Aí, eu fico pensando, né? É claro que não é sempre que isso acontece. Comprar pela internet tem suas facilidades. Eu falo isso porque eu já tenho costume. Eu não compro isso na Magazine Luiza. Compre em outras lojas também. Inclusive, já tem um vídeo meu aqui do canal mostrando um brinquedo que eu comprei. Foi o Heitor. Um brinquedo didático, né? De madeira. E esse brinquedo eu comprei no mesmo dia que eu comprei a máscara. Eu comprei ele no Magazine Luiza também. Ele veio certinho. Veio até antes mesmo da data prevista. Aí, beleza, né? Estou aguardando até agora. Infelizmente, comprar pela internet tem suas facilidades. Mas também tem os seus transtornos, né? Seus transtornos. E estou passando por isso agora. Não é a primeira vez. Inclusive, já tive outros transtornos com outras lojas também. Questão de entrega, questão de extravio. Já passei por isso tudo. E vou aguardar. Eu estou contando para vocês minha experiência e apenas um desabafo de algo que eu estou passando. Mas eu vou aguardar mais um pouco. Se eu decidir cancelar a compra, eu falo para vocês. Gravo outro vídeo. E se eu conseguir receber o produto, né? Que é o que eu quero realmente. Até porque eu comprei através de uma promoção. Então, eu falo para vocês que quando o produto chegar, eu faço um box mostrando a máscara, né? E foi isso. O vídeo de hoje foi um desabafo. Conversando com vocês. Espero que vocês entendam o que eu quis passar. Foi apenas a minha experiência. E não se esquece de me dar aquela força. Se inscrevendo no canal. Curtindo, compartilhando. Ativando o sininho de notificações. Que sempre que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Grande beijo. E tchau, tchau. E tchau, 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 tchau. Obrigado.